E aí, turma, vocês saberiam dizer pra que que serve isso? Dá dez segundos aí pra vocês pensarem. Nessa temporada não foi usado muito, não? Vocês conseguem ver pra que que serve isso? Vamos lá, vamos pensar. Depois eu respondo pra vocês, adivinhem o que é esse negócio amarelo aí. Ah?